O Grupo Globo está proibido de fazer qualquer cobertura na final da Libertadores em Montevideo por conta de uma punição que eles levaram recentemente da Comebol por uma suposta transmissão pirata de uma coletiva de imprensa. A gente vai conversar melhor e explicar toda essa situação aqui no nosso vídeo de hoje. E antes, eu vou te pedir rapidinho, em 15 segundos, se inscreve aqui no canal, ativa o sino das notificações e deixa o seu like para ajudar o nosso trabalho a crescer cada vez mais. E bora aqui trazer a notícia que já está aí nos principais veículos de imprensa do país, principalmente os que cobrem os bastidores da televisão, de que o Grupo Globo foi punido pela Comebol e está proibido de fazer coberturas na próxima final da Libertadores, que vai acontecer nesse sábado, entre Flamengo e Palmeiras, lá em Montevideo, no estádio Centenário. O que teria acontecido, segundo as informações que a gente viu, é que no programa Troca de Passes, que faz parte do Sport TV, que é do Grupo Globo, teriam transmitido, sem autorização, de forma pirata, a coletiva de imprensa da Comebol, do Abel Ferreira, falando dessa final da Libertadores. E como eles não tinham essa autorização, alguns produtores do SBT, que têm atualmente os direitos de transmissão da Comebol Libertadores, denunciaram ali a Comebol, mostraram para a Comebol que a Globo transmitiu a coletiva de forma irregular e ela acabou sendo punida por isso. A punição que veio foi que a Globo está proibida. E quando eu falo Globo, eu falo totalmente o Grupo Globo, principalmente o canal de TV aberta e o Sport TV, que são os que fazem programas de esporte, os que têm espaço para esporte na grade do grupo, eles não podem fazer nenhum tipo de matéria ali nos arredores e nem dentro do estádio em Montevideo no dia da final. Não tendo o direito de transmissão, a Globo não pode transmitir o jogo, transmitir a partida, mas nada impede dela fazer uma matéria dentro do campo, dela fazer ali uma matéria nos arredores, entrevistar os torcedores, para depois fazer uma matéria de 2, 3 minutos e passar no Fantástico à noite e passar nos programas dela, no Troca de Passos, no Bem Amigos, enfim, nos programas da Sport TV. Aquele esquenta para o jogo, aquele pós-jogo, o clima do estádio, uma outra informação ali dentro do campo, nem isso ela vai poder fazer. Ela está completamente proibida de produzir qualquer material nos arredores e dentro do estádio. Que facada para a Globo, ela perdeu já os direitos de transmissão para o SBT e agora perdeu até a oportunidade de fazer ali uma matéria sobre esse jogo, sobre essa final que, claro, Palmeiras e Flamengo, principalmente esse jogo sendo do Uruguai, isso quer dizer que a maioria dos torcedores vão estar por aqui pelo Brasil, então vai ser uma agência gigantesca. Ela poderia arrecadar muito, mas acabou perdendo. Vamos ver o que ela vai preparar para poder não perder completamente essa final. Antes da gente fechar esse vídeo, rapaziada, eu só vou te pedir rapidinho, se inscreve aí no canal, deixa o seu like e ativa o sininho das notificações para ajudar o nosso trabalho a crescer cada vez mais e a gente se vê num próximo vídeo. Até lá, tamo junto. Um abraço. Valeu.